Música Oi gente, hoje eu vim gravar pra vocês a tag 50 fatos sobre mim Foi minha irmã que me taguiou, ela viu no canal da Camila Cabral E eu imprimi tudo gente, porque é muita coisa, muita coisa Espero muito que vocês gostem, pra quem quiser ver 50 coisas assim, um pouco dessas coisas sobre mim Então, o ano completo é Ana Clara, brasileiro cavalcante Eu tenho 10 anos, sou muito calorita, não gosto de ficar em um espaço assim muito fechado Que eu fico esbafurida Eu acho que tem aquela doença que você não pode ficar em um lugar fechado que você fica morrendo Fazer essa assim Eu tenho muito medo de barata, rato, cobra, sapo Tudo isso que é na gente, tudo isso que tem veneno, tudo isso que... Eu sempre quero ajudar todo mundo Quando eu vejo alguém chorando, eu vou lá, pergunto o que é Se foi alguém que falou alguma coisa, eu falo Não, não liguei pra isso Essas coisas Adoro fazer a unha E... Assim, eu deixo ela crescer, mas se não ela tá linda, linda, linda Ou quebra, que eu paro de cuidar Ou eu vou, tá? Deio ler Eu começo a ler E eu vou dar um exemplo aí pra vocês O Jesus, meu irmão, meu irmão O que eu quero fazer? Amo fazer maquetes, aqueles trabalhos de ciências, geografia Amo, 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 amo de paixão Eu acho que é uma coisa assim, muito legal Eu não tenho nada pra fazer em casa, então eu faço aquelas maquetes, é muito legal Eu odeio quando acaba o mesmo maquete Mas tudo bem Meu doce preferido é sorvete Eu adoro sorvete Eu acho que é uma coisa assim, ó É uma mistura de chocolate com um gosto de gelada, bem cremoso, bem gostoso E... Eu fiquei com vontade de comer Meu doce favorito, muito Eu adoro muito, 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 muito coxinha Minha vida favorita de todo mundo aqui de casa Só meu pai que come qualquer coisa É a Coca-Cola Eu adoro muito Eu me sinto assim, muito independente Saindo com as minhas amigas Eu acho que é uma coisa muito legal A gente conversa bastante Eu gravo um vlog Não ligo pra críticas destrutivas É... Mas eu ligo pra aquelas críticas Que querem me ajudar Que querem... Tipo assim Bom, eu vou dar um exemplo Eu falei, tipo... Descontruti... Descontruti... Descontrutiva Aí Gabi vai lá no comentário e fala Não, claro É des... Destrutivas Aí eu vou lá, ajeito e... Agradeço Agora aquelas críticas que falam Ai, seu cabelo é horrível Ai, é melhor cabelo liso do que que achado Ai, você fica horrível Eu não ligo Isso não vai interferir em nada, nada na minha vida Eu acho, tipo, muito besteira ligar pra isso Daqui a muita gente Só tem uma pessoinha que cria fakes Pra falar mal do vídeo E eu... Eu acho assim Que essa pessoa Não sei quem é Perde seu tempo Porque pode fazer críticas Eu apago o comentário E sigo a minha vida Porque tem muitas outras pessoas Que... É... Querem fazer críticas pra me ajudar Que são minhas leitoras Então... Tô lhe aí pra críticas destrutivas Minha atividade esportiva preferida é nadar Eu adoro ir pra piscina E eu fico muito na água Um dia eu tava com a minha prima na piscina Eu fiquei de uma hora da tarde Até sete horas da noite da piscina Eu não saí Eu não saí É... Eu não comi nada E como na piscina você faz aquele negócio Eu fiquei com muita dor Muita dor na barriga Porque eu fiz esforço E não tava... Tava com a barriga vazia E quando eu saí Minha mão estava toda... Muito nojeta Tava toda enrugada Parecia... Peixe mesmo Eu amo me maquiar Mesmo quando eu não tô gravando vídeo Eu... Eu acho que é uma terapia pra mim Prefiro cabelos longos do que curtos Eu já cortei meu cabelo aqui E foi a gente de frente Ele tá... Mais ou menos desse tamanho Cachado Assim, ó Cachado Só que... Ele liso Ele fica Muito maior Então... Eu amo cabelo longo E eu nunca vou se arrepender De não ter cortado Porque às vezes, assim... Eu já cortei várias vezes Pra ir pra casamento Essas coisas E depois eu ficava vendo Só de... Eu fiz essa merda no meu cabelo Eu adoro meu cabelo loiro Eu adoro meu cabelo Eu sei que... Eu sou feita assim Então eu não preciso, sei lá Pintar essas coisas Tá perfeito assim Adoro comprar roupa e material escolar Eu fico muito feliz Quando eu compro roupa e material escolar Não sei se vocês sigam Mas quando eu compro material escolar Eu fico lá cheirando tudo Ai que delícia Ai uma vez a hora Ai que lindo Ai não sei o que Ai que roupa cheirosa Ai que não sei o que É prova dez vezes a roupa mais tá linda Vê se não vai comprar essa calcada É essa mesmo Acho uma delícia Cheiro de material escolar novinho Adoro caderno novo Adoro Eu falo muito alto Às vezes eu tô falando com a minha mãe E ela tá com dor de cabeça E ela fala assim Agora fala baixo Mãe, eu não tô falando alto E eu tô falando Sou muito faladeira Muito comunicativa Eu... Tipo, o Gabi tá aqui Ela tá... Eu assim dormindo Eu, Gabi, sim Sim, pronto Ai a mãe eu grave Pronto, ai tu Sim, é, pois é É mulher, pois é, pois é Eu gosto muito, 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 muito Mesmo de assistir vídeos, filmes Essas coisas todas Eu adoro É... Adoro ruer a unha Adoro ruer a unha Olha que lindo Ai, é lindo É... Eu amo Amo, 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 amo De paixão Eu acho que a coisa melhor do mundo É ganhar presente Eu adoro ganhar coisa nova Eu acho que... Olha, quem não gosta de presentes Não é gente Amo muito jogar frutinha É quando eu tô nervosa Quando eu tô chateada Assim, quando eu tô triste Quando... Essas coisas assim Eu vou lá, jogo com o Brutininja Uh... Eu sou muito viciada Desde que eu descobri os iOS Eu sou muito viciada em comprar muito iOS É se o... Não pode faltar E quando... Ele fica retinho Porque ele vem redondinho Quando ele fica retinho Assim, eu vou... Uh... Quem vai pros Estados Unidos Pra trazer pra mim Ui... Eu não aguento ficar sem o iOS Pois é Tô apaixonada por viagens Amo gravar vídeos de tutoriais Receitas Vlogs E etc Não tem muito vlog aqui no canal Mas eu já gravei muito vlog É porque às vezes Eu fico sem paciência De editar e jogo fora Mas, pois é Tem um vlog em Recife Que já faz Eu acho que vai fazer um ano Que... Sei lá, quantos meses? A gente me entrou Foi no ano passado É, três meses Mas se vocês quiserem, gente Eu deixo Eu edito pra vocês Mas foi um vlog assim Muito legal Eu fui pra piscina Pro shopping Pra praia Pra vários lugares E... Pra vários lugares lá Pra feirinha de... De Recife Essas coisas, tá? Então foi muito legal Eu sou louca Por customização diversificada Eu já tenho vídeo aqui no canal Ensino pra vocês Como detonar Camisa de malha Como estampar roupas Eu vou deixar o link dos dois vídeos aqui embaixo Então eu sou muito bagunceira Eu, tipo Nessa mesinha aqui Tá muito linda hoje, né? Que eu vou gravar vídeo Foi minha irmã que é um rumor Que eu não arrumo nada Sou muito pra eles Tava, tipo, uma tunha de roupa Tava notebook Tava fone Tava tudo aqui Eu sou muito bagunceira E eu admito isso Porque eu sou muito teimosa Eu falo uma coisa Alguém fala que é Não, é outra coisa Eu vou lá Quebro a cara E... Mas eu sou teimosa Amo cílios grandes Eu acho que uma maquiagem Pode ter Delineado Sombra Batom Blush Mas eu acho que o essencial São os cílios Eu acho que Uma maquiagem assim Com delineado Cílios grandes Batom Tá ótimo Porque... Sei lá Eu acho que os cílios Tá um... Um destaque pros olhos E eu acho muito legal Tá? Eu adoro Amo muito Batons escuros Além do mais Que eu sou loira Eu adoro Minha irmã não gosta muito Da minha irmã Mas eu adoro Batons escuros Eu adoro roxo Adoro vinho Assim Adoro batons escuros Eu adoro Eu me sinto muito linda Com batons escuros Ficou tipo A cor é linda Pois é Não gosto De muitos acessórios Vocês podem perceber Nos vídeos Que eu não uso Acessórios Só quando eu tô inspirada Assim que eu quero Tô muito Tô querendo muito Mas eu tenho muita agonia De pulseira Fica coçando Ou então eu tenho umas pulseiras Que é pra fechar assim Aí deixa no cabelo Arranca Toma Gabi Eu não tenho paciência De acessório Às vezes eu uso anelzinho Anel até que eu gosto Mas pulseira Essas coisas Não gosto Tá? É... Sou muito preguiçosa Às vezes minha mãe me chama Pra ajudar ela Sou muito idiota Sou muito... Otária Porque minha mãe precisa de ajuda Às vezes ela pede ajuda Pra jogar os pratos Pra guardar Pra vai à casa E eu fiz que tô dormindo Oito Arrume o quarto Porque dessa vez Eu não vou arrumar Aí eu... E arrumar ela É... Adoro cozinhar Eu acho que é uma coisa muito legal Eu amo cozinhar Tenho hábito Tenho hábito Eu tenho muito hábito De mexer No cabelo das minhas amigas As amigas de AXA Todas... A maioria das amigas de AXA Todas, né? Tenho o cabelo liso E... Véi, eu fico assim Aí elas ficam todas Tipo... Para! Para! Mas eu fico mexendo É muito bom Então eu adoro mexer Um beijo pra Ana Dulce Mariana Júlia Roberta Mayara Nicole Esse povo é tudo Um beijo É... Amo muito minha família Adoro ficar com... Eu botei aqui errado, tá gente? Se eu já botei a minha família Botei não Mas eu botei assim Eu botei assim Eu botei amo muito minha irmã Sou viciada em tirar foto Não é que eu sou viciada Mas quando eu tô arrumada Eu gosto de se arrumar Né, Gabi? Às vezes eu faço maquiagem E meio tipo... Quero foto Boto no Instagram Daqui a 5 minutos eu tiro Me sigo no Instagram Arroba Clara Eu vou deixar aqui embaixo o link E aqui na telinha Então... Meu sonho Eu não sei porquê Mas meu sonho é dirigir Eu já... Eu já tentei juntar dinheiro Pra comprar um bug Só que não deu muito certo Porque na época que eu queria comprar um bug Eu gostei... Eu acho que eu tava, sei lá Tava bem riquinha Aí... Gostei tudo com maquiagem Que eu tinha acabado de descobrir maquiagem E pois era Aí Mas meu sonho é dirigir logo Eu amo decorar Eu amo... Sei lá E foi até isso aqui E eu gosto de deixar as coisas bem periquitadas Tipo... Essa... Torrejo Ó Foi... Foi tudo? Foi tudo Foi eu botei aqui Eu já botei Já agora eu botei Sou muito abusada Às vezes... Hoje mesmo Minha irmã Minhas irmãs foram pra aluncionete Eu fiquei em casa Porque eu tinha que ficar com a minha priminha bebezinha E minha irmã Gabi, linda, maravilhosa Oi Oi Falou que tinha esquecido minha coxinha Aí eu respirei Falei assim É porque só vocês podem É... Sair, né? Vocês tem que ficar cuidando da pirraia Aí ela... Menina, calma É uma brincadeira É eu Gosto de sonhar e realizar Eu não gosto de, tipo... Sonhar Tipo... Assim Eu não gosto de sonhar muito E não realizar Eu acho que... Isso me deixa um pouco triste Realizar Quer dizer Sonhar Mas não realizar Eu acho que nem um sonho meu Eu nunca realizei Eu acho que eu... Eu acho que todo sonho meu Eu sempre realizei E eu achei isso muito legal Até... Eu fui pra Arapiraca uma vez E eu fiquei na casa de duas amigas Da minha tia E eu tava querendo muito, muito, muito Uma geladeira da Barbie Que se vocês quiserem Deixa aqui embaixo nos comentários Mostrando as minhas coisas da Barbie Que eu tinha uma colação de coisas E eu tava querendo muito Uma geladeira da Barbie Que ela é muito cara Eu acho que é Mais de 200, 150 reais E é uma geladeira da Barbie Super topada Ela é muito linda E eu fui lá Mostrei Eu mostrei Eu tava falando com a Gabi Eu tava mostrando a foto pra Gabi E elas viram E no dia da gente ir embora Elas me levaram no shopping E... Uma delas foram... Fingiu que foi no banheiro Foram no banheiro E voltaram com uma caixa desse tamanho Pra ser a ladeira Aí eu... Falou Eu nunca deixei de realizar nenhum sonho Eu acho que eu corro atrás E fico lá É... Pois é Eu quero ser pediatra O meu sonho é ser pediatra Gosto muito de chamar a atenção É como se fosse... Gosto sempre de andar Sempre bem arrumado Busco ser diversificada em várias... Em vários aspectos Em roupa Em sapato Em maquiagem Em... Em várias coisas Eu não sou perfeccionista Às vezes... É... Minha irmã fala Vamos dar uma vez É... Vamos fingir que aqui O T tá derrubado Aí Gabi vai falar Vai lá e a gente vai Menina, vai Vai, deixa assim essa merda Então eu bato assim E tiro Eu não sou perfeccionista Gosto de fazer amizades Por todo lugar que eu passo É... Eu sempre quando visito A casa de algum... Alguém E tem crianças Eu não me sinto bem Ficasse com o guai Na minha Eu vou lá e falo assim Quantos anos tu tem? Qual teu nome? Estudar onde? Quanto é a matéria? Eu falo essa amizade E na hora de ir embora Eu não quero ir embora Porque eu sou muito paladeira E eu não consegui parar de falar Né? É Naquele dia que a gente foi para a filhaca Exato E eu amo usar perfume E eu... Minha irmã sabe que Só no pulso Eu dou quatro expressadas E faço assim E boto aqui É que adoro usar perfume Eu acho que é muito legal A pessoa chega cheirosa E quando na escola dos professores Fala Oi tudo bem Que menina cheirosa Rapaz Pois é Adoro Aprendo as coisas muito fácil Não é porque Sei lá Eu vejo o meu pai fazendo as coisas Gravo Gravo Cens de celulares Muito rápido Eu aprendo as coisas muito rápido E o que é mais importante na minha vida O que eu mais amo na minha vida É a minha família Eu adoro ficar com a minha família Eu acho que Quando eu saio Quando eu tenho a oportunidade de sair para restaurantes Eu acho muito legal Eu acho muito legal ficar com a minha família Tipo assim Eu faço um vídeo Aí Tem uma pessoa Sempre essa pessoa Comenta Fazendo as críticas E minha mãe fala assim Olha Não liga para isso Porque você sabe Que Vamos supor 1% dessa pessoa Vamos supor que uma pessoa Fez uma crítica Destrutiva E Três Fizeram Um Um comentário Fazendo elogio Então Eu relevo Levanto minha cabeça E vou lá E eu acho que a família É um algo muito Especi... Um 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 bem muito precioso Que a gente nunca pode Sei lá Abandonar E é isso Então Eu espero que vocês tenham gostado Quem gostou Clique aqui em gostei E se inscrevam aqui embaixo No canal É aqui né Ver se tá certo Aqui Aqui embaixo no canal Espero que vocês tenham gostado Um super beijo Até a próxima Fiquem com Deus E tchau, tchau